Qual a diferença entre marketing político e marketing eleitoral? Essa é uma das maiores dúvidas de quem atua na política, inclusive de muita gente que trabalha com marketing e não consegue estabelecer muito claramente a diferença entre marketing político e marketing eleitoral. É uma dúvida parecida com publicidade e propaganda, que muita gente acha que são a mesma coisa e usa como sinônimos. Se fosse a mesma coisa, o nome do curso não era publicidade e propaganda, ou era publicidade ou era propaganda. Em relação a marketing político e marketing eleitoral, a principal diferença é que o marketing político é feito o tempo todo, esteja o político exercendo algum mandato ou não. Inclusive, tem gente que confunde também com períodos em que o político está exercendo cargos que não são acessados por meio de eleição, ou mesmo cargos na iniciativa privada. Por exemplo, o cara está atuando como diretor de um órgão público, tipo Procon, Cine, Fundação de Cultura. Aí ele pensa, como esse cargo é administrativo, e não político, então eu não vou fazer marketing político em cima dele. O pessoal da iniciativa privada também pensa muito assim, ah, eu sou empresário, mas eu pretendo me candidatar na próxima eleição, então eu não posso usar a minha condição de empresário para fazer marketing político. Em ambos os casos, pode sim. O marketing político é feito a partir da pessoa do político, e não tem nada a ver com o cargo que ele ocupa. Você pode ser padre, professor, médico, juiz, policial, artista, dona de casa. Se você pretende se candidatar nas próximas eleições, você tem que fazer marketing político. Mas o que é marketing político? Deixa eu voltar um pouco para a publicidade e propaganda, para você entender melhor. Simplificando, a propaganda vende ideias, conceitos, e busca fazer você aderir a uma determinada causa, comportamento, doutrina, sem necessariamente envolver algum tipo de relação comercial. É aquela divulgação que não pede para você comprar nada. Por exemplo, campanhas de prevenção da dengue são campanhas de propaganda porque pedem para você limpar seu quintal, não deixar a água parada, comunicar o poder público sobre criadouros do mosquito. Elas não pedem para você comprar nada, mas tentam lhe convencer a acreditar em algo e mudar seu jeito de pensar e o seu comportamento. E isso é propaganda. Já a publicidade é utilizada para persuadir você a adquirir algum produto, contratar algum serviço, comprar em algum lugar, consumir um alimento. Então, a publicidade faz você botar a mão no bolso, passar o cartão, gerar o boleto. Fazendo uma analogia, o marketing político é a propaganda, porque ele é utilizado para fazer você ter conhecimento sobre a existência de alguém, no que essa pessoa está trabalhando, os benefícios que ela está gerando com o seu trabalho, o bem que ela está fazendo para a sociedade. O marketing político pode até tentar te convencer a apoiar algum político ou aderir às causas que ele defende, mas ele nunca vai pedir para comprar esse político, partindo do entendimento que o ato da compra na política é o voto. Então, o marketing político te diz, olha esse cara aqui, ele é honesto, trabalhador, ele defende causa tal, ele tem tal propósito, ele pensa assim, ele está trabalhando pela comunidade, ele está gerando coisas positivas, você deve confiar nele, você deve gostar dele, você deve acreditar no que ele fala. Mas o marketing político nunca diz a palavrinha mágica, vote em fulano. Aí é com o marketing eleitoral, que seria o equivalente à publicidade nessa relação. e tem como principal objetivo provocar a conversão da sua simpatia com o candidato em um ato concreto, que é sair de casa, ir à sua sessão eleitoral, digitar o número do candidato e confirmar. Quando você vota, você compra o candidato. E o objetivo do marketing eleitoral é vender esse produto que você vai pagar com o seu voto. Falando assim, fica fácil de você entender os momentos em que um e outro são indicados. O marketing político é para os momentos em que o político não está participando de nenhum processo eleitoral, que aqui no Brasil, oficialmente, é o período entre o final de uma eleição e o início de outra. Já o marketing eleitoral é aquele praticado no que a gente conhece como micro-período eleitoral, ali depois da convenção e até o dia da eleição. Ele envolve o trabalho mais ostensivo, de captação de votos, com uma pegada mais publicitária, um discurso muito mais incisivo e um tom de voz muito mais objetivo. Vote em mim! Peço o seu voto! Preciso do seu apoio! Vamos juntos! O futuro é agora! Entendeu? Mas calma! Não é tão simples assim. Nos últimos anos, cada vez mais se confundem os períodos em que o político deve trabalhar o marketing político ou o marketing eleitoral. Agora, terminou uma campanha, os políticos já começam a outra. E, embora não estejam pedindo voto abertamente, as narrativas hoje em dia são muito mais eleitorais do que políticas. Isso aconteceu, por um lado, porque os políticos entenderam que quem sai na frente sempre tem vantagem em relação a quem deixa para fazer marketing eleitoral apenas no período eleitoral. Aqui no Brasil também teve a mudança na regra que permitiu a pré-campanha oficializada no ano da eleição. Então, na prática, antes da campanha, você pode fazer tudo o que faz na campanha, menos pedir voto. Isso, às vezes, ajuda mais do que atrapalha, porque uma das maneiras menos eficientes de conseguir um voto é pedindo um voto. Então, o que a gente tem hoje é um cenário em que a grande maioria dos políticos trabalha quase o tempo todo com estratégias de marketing eleitoral misturadas com marketing político, dificultando para a gente entender bem o que é um e o que é o outro no contexto político eleitoral. No final, a gente já sabe que o objetivo principal é o voto, mas a nova realidade mostra que mais importante do que o voto é a conquista do apoio, do engajamento e da militância dos eleitores em torno do político e de suas pautas. Por isso mesmo, quando o que está sendo praticado é o marketing político, ele é direcionado para provocar um processo atitudinal no eleitor, fazendo com que ele decida antecipadamente que vai votar naquele político, independente de quem sejam os opositores e até mesmo de eventuais fragilidades que o político tenha. E o principal, após a decisão de votar, o eleitor passa a atuar como um defensor e divulgador do político, trabalhando ativamente no processo e investindo seu tempo e até seus recursos nisso. Eu espero que tenha ficado claro para você as diferenças e semelhanças entre o marketing político e o marketing eleitoral. E principalmente, como hoje em dia, essas duas modalidades que antes podiam ser claramente identificadas, de acordo com os objetivos de cada período, agora se misturam o tempo inteiro, se complementam e tornam a trajetória política muito mais intensa e objetiva, independente da fase do calendário eleitoral. Siga minhas redes sociais para acompanhar os conteúdos do Eleja-se sobre estratégia política, comunicação digital e marketing eleitoral. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e ative as notificações para ser avisado sobre novos conteúdos. Valeu, até a próxima! E aí